Primeira questão aí, CPTS. Deixa eu abrir aqui aquilo que a Suno preparou para a gente. Primeira afirmação aí. O CPTS é um fundo high yield? Eu diria para vocês que não. Embora ele pague esse rendimento de 1,10 por cota, ele parece ser high yield, mas ele não é high yield. Se você olhar ali as distribuições do fundo, é muito ancorada no ganho de capital. Ele é praticamente 40% em ganho de capital. E quando você desdobra somente a carteira dele de CRIs, você vai perceber que são CRIs mais tradicionais, até com uma taxa média ponderada na faixa de inflação mais 6,5, 6,3. Então, a característica do CPTS hoje é mais, eu diria, no book de CRIs, ele é mais high grade. Agora, ele tem também uma posição de quase um pouco mais, na verdade, de um terço do patrimônio em outros fundos imobiliários. Então, ele acabou ficando meio híbrido entre fundo de fundos e fundo de CRI. Então, eu enquadraria ele com esse risco adicional, mas para middle, justamente porque ele mesclou estratégias. E ali dentro, ele tem vários fundos imobiliários. Ele focou muito nessa estratégia. E, inevitavelmente, o CPTS é um fundo bem diferente do que era no passado. Se vocês olharem aí há dois anos atrás, o CPTS, olha, ele tinha aí um patrimônio de uns 300 milhões de reais. Então, o patrimônio cresceu mais do que oito vezes. O patrimônio dele hoje é próximo de 2,5 bilhões. Já está na sua décima segunda emissão de cotas. Então, invariavelmente, lá atrás, bem lá atrás mesmo, ele nasceu como high yield. Depois, ele foi mesclando a carteira, foi fazendo novas emissões. E hoje, ele é mais high grade no book de CRIs e middle, se a gente considerar aí o portfólio completo. Tá bom? Outra afirmação. Seu yield, né? Então, a primeira, ele é high yield? Na minha visão, falso. Segundo, seu DIY tende a diminuir quando a inflação baixar. Eu diria que sim, mas não necessariamente. Então, é verdadeiro, mas não necessariamente. É verdadeiro por quê? Por si só, baixar a inflação impacta o rendimento nominal dos fundos de recebíveis. Fato, ponto. Ele tem uma parte também em CDI. Então, se a inflação abaixa, possivelmente o CDI também em algum momento vai baixar. Então, isso por si só, ok, vai abaixar. Mas o fundo, ele faz muita gestão ativa. Ele gira muito o portfólio. Como eu disse, 40% praticamente do resultado é giro de portfólio. Então, eu vou até melhorar um pouco essa pergunta. O risco do rendimento por cota do CPTS baixar, eu acho que é muito mais a perda da capacidade da gestão em continuar conseguindo girar o portfólio do que efetivamente a baixa da inflação. Tá bom? Eu acho que esse é um ponto que muitas das vezes passa desapercebido. As pessoas olham só lá um real por cota, um e dez por cota e não desdobra dentro da demonstração de resultados o quanto de esforço que a gestão tem feito. Se vocês olham, inclusive, ele vem diminuindo essa elasticidade com relação a essa capacidade de continuar gerando, fazendo esse giro. Ainda acho que tem espaço para ele conseguir fazer isso por mais alguns meses, mas nunca coloque isso na perpetuidade. Eu gosto sempre de olhar a renda base de um fundo de CRI. A renda base de um fundo de CRI, como é o caso do CPTS, é mais perto de R$0,65, R$0,70, R$0,75 por cota e num cenário de inflação mais baixa, CDI mais baixo, mais perto de R$0,60, R$0,65. Está tudo ok. Para um perfil high grade, está tudo certo. Tá bom? Mas, de novo, depende muito da capacidade de gestão ativa, que é o que a Capitana vem conseguindo mostrar para os seus cotistas, que hoje, mais de 150 mil cotistas. Vocês olharem, inclusive, um gráfico que tem no próprio relatório gerencial, é impressionante. O fundo tinha 2, 3, 4, 5 mil cotistas há 4, 5 anos atrás e hoje tem 150 mil investidores na sua base. Próximo aqui. A desvalorização do valor patrimonial, ao longo do tempo, é prejudicial aos cotistas. É claro que é verdadeiro. O que a gente precisa agora é entender o que aconteceu. Se você olha, historicamente, o valor patrimonial do CPTS é mais ali na faixa de 97, 98, um pouco mais e um pouco menos. Agora está mais perto de 93, 92, 93, 94. Por que isso aconteceu? Como eu falei, com o fechamento, com a abertura da taxa de juros e também com a queda dos fundos imobiliários, a remarcação foi na veia ali do valor patrimonial do CPTS. Como eu disse, pouco mais de um terço do portfólio hoje do CPTS são outros fundos imobiliários. Então cai, remarca na hora. E os CRIs, à medida que ele faz a gestão ativa, ele vai destravando a inflação que está dentro desse CRI. Consequentemente, o patrimonial também cai. Então, tiveram dois movimentos muito importantes que fez com que tivesse essa queda do valor patrimonial. É óbvio, então, é prejudicial aos cotistas? De certa forma, sim. Mas isso não quer dizer que não seja uma questão de momento, uma questão de contexto atual. Eu acho que se os juros voltarem a cair em algum momento, entre 12 e 18 meses, obviamente as cotações recuperarem, ok, o valor patrimonial deve voltar para esse patamar de 97, 98. Muito importante lembrar, pessoal, como era o CPTS há pouco tempo atrás, ele tinha um book de fundos imobiliários mais próximo ali de 20, 22%. Hoje, é mais perto de 35%. Então, mudou bastante o perfil do fundo. A Capitânia começou a ter dificuldade de crescer o FOF deles. Então, usou essa estratégia para dentro do CPTS, que era essencialmente um fundo de CRI. Então, ele ficou mais híbrido. O CPFF, que é o fundo de fundos da Capitânia, perdeu força e capacidade de crescimento. E aí, a Asset optou, então, por virar esse canhão de captação mais para o CPTS. É algo que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ter essa recuperação do valor patrimonial. Então, três afirmações aí com relação ao CPTS. A primeira, high yield falso. A segunda, do yield pode cair, depende daquele contexto que eu falei para vocês. E essa última agora, do prejudicial aos cotistas. Depim. Obrigado.